O destacamento da cidade de Conceição do Lago Açú está apresentando também nessa tarde de domingo esse nacional aqui, o Marcos Vinícius, vulgamente chamado de Pintadinho, tem 19 anos de idade. Você sabe o que essa criatura fez? Devido a crise que o Brasil está passando, o Pintadinho furtou 3 leites. É, 3 pacotes de leite Lassarenice. Pintadinho, rapaz, tá com vontade de tomar leite, né? É, nada. Tu bebe leite? Não. Não? Não é gatinho, não. Não. Por que esse apelido de Pintadinho? É porque eu sou pintado. Pintado, né? Já tem passagem lá na polícia? Um pouco. Um pouquinho, né? Conhece a delegacia lá um pouquinho também, né? Agora esses pacotes de leite Pintadinho, pra que é? Pra manter o vício. Manter o vício, né? Dá droga, né? É. Mas o vício dá fome? Não. Não? Sente fome, não? Comi o arroz? Hã? Uma carnezinha? Não, depois que dá um tiro no... Sente fome, não. Sente fome, não. Que tiro é esse? Tiro no cachivo. No cachivo, é? No crack, é? É. Três pacotes de leite, vale quanto a pedrinha de crack lá? Hã? Três pacotes de leite. Três cabeças. Três cabeças, né? Aí chega na boca... Aí fuma, acabou. Fuma, acabou, né? Aí em vez de tu beber o leite, quem vai beber o leite é o traficante lá, né? É. E o pintadinho fica alombradão. Hã? Hã? Não é a sensação que passa na mente? Hã? Ai, minha, essa... Hã? Ai, minha... Matinha fica doidão. É. Obrigadão. É. Muito doido. Muito doido, né? E aí agora como é que tu vai fazer? Tu foi liberado. Como é que tu vai chegar em Lagoaçu? Vai no pezão? Hã? Eu vou pedir dinheiro, sou, pros outros. Vai pedir dinheiro? Ah, eu vou lá na rodoviária pedir dinheiro. Vai, né? Tu sabe onde é rodoviária aqui em Bacabal? Eu sei, é muito. Ah, vai andar aí, perguntar. Ah, eu vou perguntar pros outros. Mas tu não vai praticar assalto aqui na cidade, não, né? Ah, eu vou, eu vou caçar a morrer e tal, ó. Ah, tem medo de morrer? Hum, eu tenho, sou. Tá aqui, o pintadinho saindo aqui, ó. Praticou um furto de três pacotes de leite, ó. E está sendo liberado. Bora acompanhar aqui, ó, Salino Barros. Olha só o pintadinho aqui, ó. Pintadinho sendo liberado. Aqui no plantão central. Sua alegria agora, né, pintadinho? É. Dá um tchau aí pra lente. Tchau. Tchau, Bacabal. Tchau, Bacabal. Até a próxima, né? Hum, até a próxima. Vai voltar aqui e sair pela porta da frente. É. É fácil lá praticar arrombamento lá na cidade? É, fácil. Fácil, né? Quando a casa cai. Hum. Tchau. Ainda é destaque aqui na difusora. Hum, hum, é. Morre logo. Quer morrer logo? Hum, não. Quer não? Aqui, o pintadinho saindo pela porta da frente após ter praticado um furto de três pacotes de leite. Rapaz, a crise bateu, mas a crise aí que ele estava passando era a pedrinha de craque. Essa pedra amaldiçoada que vem destruindo com as famílias.